A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que medidas cautelares diversas da prisão podem durar por tempo indeterminado. O colegiado confirmou decisão monocrática do relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do habeas corpus, em que uma mulher pediu a suspensão das medidas cautelares aplicadas contra ela em 2017. Acusada de descaminho, crime contra a ordem tributária, a mulher foi condenada a três anos de prisão em regime aberto, substituídos por duas penas restritivas de direitos. Ela foi proibida de deixar o país e teve o passaporte retido. A defesa pediu ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região para que ela pudesse viajar ao exterior a passeio, mas o pedido foi negado. Em habeas corpus, dirigida ao STJ, a alegação foi a de que a duração das medidas cautelares havia superado o tempo da pena imposta, o que violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a retenção do passaporte foi legítima porque a mulher havia sido acusada da prática reiterada de internalizar mercadorias importadas de alto valor sem pagar impostos. Mesmo após condenação em 2012, ela fez 22 viagens de curta duração ao exterior. Com base no artigo 282 do Código de Processo Penal, o colegiado entendeu que as medidas cautelares alternativas à prisão podem durar por tempo indeterminado, observadas as particularidades do caso e do acusado, pois não há prazo delimitado legalmente. Porém, os ministros recomendaram que o juiz reexamine em 15 dias a medida imposta, tendo em vista o tempo decorrido e a pena fixada. Música